Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, clica aqui, inscreva-se E depois vocês clicam nesse sininho aqui para receber todas as notificações dos vídeos novos que eu postar no canal E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias Galera, troco vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje está espetacular galera Olha isso, vou voltar com aquela série Torneio Fedendo a Peixe galera É diferente dessa vez como você vai buscar as letras galera Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da onde vocês vão ter que entrar para poder buscar a letra galera Por que galera? Esse link gera uma receita para mim, mas é muita pouca coisa Ai que burro, dá zero para ele Mas o que entrar galera, está de bom tamanho que eu vou poder continuar com a série Para sempre estar trazendo o torneio todo sábado para vocês Então eu espero que vocês me ajudem, divulguem esse vídeo para os seus amigos Deixem o like para o YouTube colocar o vídeo como recomendado E compartilhem galera, valeu? E se você não é inscrito, se inscreva Mas eu vou estar explicando como vai funcionar o torneio galera Vai funcionar, eu vou estar postando vídeo de domingo a sexta-feira Hoje é segunda Domingo não teve letra, entendeu? Mas vai ter letra hoje que é segunda-feira, beleza? Então se liga, vou estar mostrando para vocês como vai funcionar O torneio vai ser de 500 gemas como sempre Não tem como eu colocar mais gemas do que esse, entendeu galera? Porque no final do mês vai dar um total de 2 mil gemas E 2 mil gemas, você sabe que porra, Supercell não dá nada de graça O YouTube não ganha o dinheiro com o YouTube Infelizmente ainda não cheguei no patamar daqueles YouTubers grandes, entendeu? Então o que eu posso trazer para você que é meu inscrito É essa quantidade de gemas E eu espero que vocês gostem Então gostando vocês vão me ajudar Divulgando o canal Dando aquele like, beleza? E se inscrevendo se você não é inscrito Então galera, o torneio vai ser esse aqui Na sexta-feira eu vou estar mostrando bonitinho De repente no sábado eu trago um vídeo Com todos os links de todas as letras na ordem Para vocês que se perderam aí durante a semana Pegar de boa, entendeu galera? Então vamos lá Vou mostrar para vocês como vai funcionar a busca das letras Deixa eu baixar aqui o menu aqui da tela do meu telefone Opa, não é aqui não Vamos lá Fui no lugar errado Olha isso galera Vou dar um exemplo Estou aqui no meu vídeo Entendeu? Aí eu vou lá, vou na descrição do meu vídeo Está vendo ali, link teste para pegar letra do torneio Esse link eu coloquei como teste Valeu galera? Para vocês terem uma ideia Vou estar explicando para vocês Então vocês vão clicar naquele link ali Que eu vou botar link para pegar letra do torneio Para esse tipo ali Então logo no começo da descrição Você vai clicar ali no link Olha isso, vamos esperar abrir o link galera Está abrindo O site está abrindo, está vendo ali Por favor, espere Aí galera, olha isso Espere, por favor Aí o que vai acontecer aqui? Você entrou nesse site Esperou a propaganda Aqueles 5 segundos que tem ali Você vem e pega aqui e fecha a propaganda Fechou a propaganda? Vai abrir uma outra Um outro site Vocês vão ter que esperar novamente Vai ser um total de 10 segundos Muito fácil galera Muito simples, muito fácil Fica olhando aí só Aí que vocês vão pegar aqui Vocês vão fechar a propaganda Entendeu? Eu vou dar como exemplo A letra X Beleu galera? A letra X Esse vídeo é explicativo O link que eu vou deixar Na descrição Vai ser outra letra Essa letra X é só de exemplo Ela não está valendo Entendeu? O que vai valer É a letra que vocês vão encontrar Entendeu? Esquece a letra X Letra X foi somente um exemplo Eu espero que vocês tenham entendido Valeu! Galera, o que eu tenho para vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilha o vídeo com amigos de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui!